Presta atenção nessa história. Uma idosa de 70 anos foi feita refém. Isso aconteceu hoje de manhã em um distrito da cidade de Ubiratã. Teve socorro, teve polícia que foi chamada, corpo de bombeiro, SAMU também. A Daiane volta pra tela ao vivo agora, explica pra gente se a polícia já conseguiu acessar a casa dessa senhora, Daiane. Olha, Wagner, essa situação teve início com ele. E também, Wagner, a filha desta idosa, estava em circulação ali pela cidade de Ubiratã, pelas redes sociais, pela internet. E isso foi a motivação alegada por ele pra acessar, pra entrar e dar início a toda essa confusão, essa situação de violência. Desde as 7 horas da manhã de hoje, ainda em desenrolar, a PM foi acionada. Ele portando uma arma de fogo, também uma arma branca. Até mesmo, eles estão ali cogitando a possibilidade, viu, Wagner, de vir equipes do BOP de Curitiba, que são mais especializadas pra essas situações, pra dar apoio também a esse caso. Um caso grave aí na região de Ubiratã, região mais ali do distrito, no interior da cidade de Ubiratã, e que está ainda sendo avaliada pela equipe da polícia. Vivo pelo nosso canal no YouTube, né, Daiane? É uma situação preocupante. Nesse momento, os órgãos de segurança estão preocupados com o mais importante, que é a vida dessa senhora, a vida dessa mulher de 70 anos. Por isso, não pode ter uma invasão de qualquer forma. Precisam policiais especialistas, e a polícia tem policiais capacitação. Essa equipe integrada, Alimento do Bem, Valdinei Rodrigues está te esperando lá no Almeyer da Vila Industrial, em Toledo.